Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o concurso da Universidade Federal da Paraíba 2015. Meus amigos, minhas amigas, e de tal publicado, aprova somente 2016, precisamente no dia 13 de março de 2016, ou seja, dá tempo para você ficar super competitivo, está certo? Grande oportunidade, não é? Grande oportunidade. Isso é uma grande oportunidade e você tem que aproveitar. Meus amigos, minhas amigas, aqui no Lá Concurso nós temos uma preparação muito especial. Aqui é o único site do Brasil que tem projeto pedagógico específico. O nome do nosso projeto pedagógico chama-se Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. E papo reto que eu vou falar com vocês. Essa metodologia, ela é 100% focada em resultados. Todo dia tem uma meta de estudos. E papo reto, se você cumprir as suas metas de estudos, você pode ter certeza, certeza que lá no dia 13 de março de 2016, você estará bastante competitivo. Está certo, meus amigos? Então, vem cá. Quero apresentar para vocês, primeiramente, um concurso que tem vários cargos. Nós, aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo curso online completasso. Melhor custo-benefício para seis cargos. Por exemplo, temos aqui a classe que é o administrador e o tecnólogo formação em área de gestão pública por dez mensalidades de R$ 25,00. Para aqueles que querem concorrer para o nível médio, classe D, assistente em administração, técnico em arquivo e técnico em contabilidade, apenas dez mensalidades de R$ 20,00. Classe C, auxiliar em administração, nível fundamental, dez mensalidades de R$ 15,00. Quais são os cargos aqui do LAC Concursos? Professor, e o acesso? 150 dias de acesso. Com 150 dias de acesso, você pode assistir os vídeos quantas vezes desejar e na hora que quiser. Está certo, meus amigos? Meus amigos, minhas amigas. Eu falei para vocês que eu estudo em regime de metas, o Personal Coach. Que dia começa o Personal Coach? O Personal Coach começa no dia 30 de novembro de 2015, está certo? Sempre uma segunda-feira. Nós já antecipamos uma semana. Você pode fazer essa matrícula e deve fazer sua matrícula imediatamente para iniciar já seus estudos, para você sair na frente, cara. Pelotão da frente. Quem sai na frente e faz um estudo com mais profundidade, consegue fixar mais conteúdo e, claro, fica mais competitivo. Olha só, galera. Primeira semana antecipada. Nós já temos aí várias videoaulas disponíveis para vocês, está certo? E se a pressão, se os alunos se matricular e falarem, professor, libera mais uma. Se tiver, professor, vai liberando as semanas até o dia 30, porque eu tenho certeza que a nossa proposta vai ser muito bem aceita na Paraíba e nós iremos ter a primeira turma, turma 2 e assim por diante. Vamos fazer uma análise digital. Primeiramente, as inscrições vão ser abertas a partir do dia 4 de janeiro de 2016 até o dia 4 de fevereiro. E a data da prova é no dia 13 de junho de 2016. Indecam. Indecam é a banca examinadora. Professor, o que você fala disso aqui? Olha, oportunidade, papo reto, cara. Papo reto com você. Poucos concursos têm um prazo tão esticado para o aluno. Então, se você está parado algum tempo, mas você está com a motivação necessária para fazer esse concurso, dá tempo de você estudar 100% do edital e chegar no dia da prova super competitivo. Por isso que nós temos aqui o personal coach. O personal coach é fundamental nessa caminhada dos alunos. Olha aí, edital publicado, está certo? Para vocês aí. Nós aqui do LAC, nós estamos fazendo para esses seis cargos, rapidamente, olha aí para vocês, seis cargos. E, professor, qual é o salário? E qual é, professor, a quantidade de vagas? Vamos lá. Administrador, são sete vagas. Nível superior, salário 3.666. Professor, é meu sonho de consumo. Cara, esse sonho de consumo corre atrás, cara. Corre atrás que você consegue. Tecnólogo, formação na área de gestão pública, duas vagas, salário também é o mesmo, que é tudo nível superior. Nível médio, classe D. Nós temos 70 vagas para assistente em administração, que é nível médio completo. Remuneração inicial, 2.175. Técnica e arquivo, temos uma vaga. Técnica e contabilidade, duas vagas. E temos também o cargo classe C, auxiliar e administração, que são 15 vagas, que é para o nível fundamental completo. E a remuneração é R$ 1.739. Está certo, galera? Está aí, não é? Professor, é só isso de salário? Não, não é só isso. O aluno tem que ler o edital, tem que ter o hábito de ler o edital, porque o edital traz as regras do concurso. Então, olha só para você. Vem cá, no edital eu já falo o seguinte, que todo mundo terá direito ao auxílio alimentação, que não está incluso naquele montante. Então, olha só. O auxílio alimentação é de R$ 373,00 por mês. E também todos aqueles aprovados terão a possibilidade de ter um incentivo à qualificação. Então, olha aqui a tabela. Por exemplo, aqui, nível escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo. Curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Por exemplo, se você tem um curso de graduação completo, se está em uma relação direta com as suas atividades, você vai ter um aumento de 25%, que é o incentivo à qualificação, e indireta 15%. Está certo? Ou seja, é mais um agregado. Então, o cara olha lá, professor, R$ 3.000 de salário, R$ 2.000 de salário é pouco, mas você tem que ler o edital, porque o edital tem essas coisas aí contidas. Professor, como é que vai ser a prova? São duas provas específicas. Uma prova que é de nível superior e de nível médio. Essa prova, nós temos aí língua portuguesa, 10 questões. Raciocínio lógico, 10 questões. Conhecimentos gerais, 10 questões. Noções de administração pública, 10 questões. Conhecimentos específicos, 10 questões. Lembrando que conhecimentos específicos têm um peso 2. Então, são 50 itens, 50 questões. No total, 60 pontos. Professor, e a prova de nível fundamental? Nível fundamental, nós temos a prova disciplina língua portuguesa, 10 questões. Raciocínio lógico, 10 questões. Conhecimentos gerais, 10 questões. Conhecimentos específicos, 10 questões. Também, mesmo critério da prova de nível superior. Na prova de conhecimentos específicos, é peso 2. Ou seja, temos 40 questões e 50 pontos. Ok, beleza. Professor, eu quero fazer esse concurso. Cara, você quer fazer esse concurso? Isso aqui é uma escola de resultado. Você vai ver. Isso aqui, nós somos super competitivos. E o primeiro objetivo do concurseiro é o seguinte, cara. É vencer o regulamento. Papo reto. O que é vencer o regulamento? Você não ser eliminado. Então, nós temos aí 60 pontos na prova de nível superior e médio e 50 pontos de nível fundamental. O seu objetivo é não ser eliminado. E o que você tem que fazer para não ser eliminado? É muito simples. De acordo com o edital 5.1.2, diz o seguinte, será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que tenha acertado pelo menos um item de cada disciplina. Ou seja, na prova de nível superior e nível médio, são 60 pontos. Não é isso? Tem que fazer 30 pontos. E não pode zerar em nenhuma das cinco disciplinas. Na prova de nível fundamental, são 40 pontos, são 50 pontos. Você não pode zerar em nenhuma disciplina. Ou seja, melzinho na chupeta, dá para você vencer esse regulamento, porque eu sempre digo que o futuro a Deus pertence. Professor, como é que vai o sistema de avaliação da IDECAM? IDECAM é o sistema de avaliação dela, são questões de múltipla escolha, onde você tem apenas quatro alternativas, A, B, C e D. É o padrão deles. E eu digo para vocês que o professor Luiz Antônio, já sou professor concurseiro há 19 anos, e durante esse período o professor já adquiriu bastante experiência em relação à banca de concurso. E essa banca IDECAM, ela se aproxima muito no padrão da banca Sens Grand Rio. É uma dica extra para vocês aí. Professor, então eu não posso ser eliminado. Exatamente, você tem que acertar 50% e não zerar. Feito isso, você está aprovado. Aí você vai entrar em uma lista. E essa lista, um dia você pode estar recebendo aí a sua convocação. Você sabe por quê? O futuro a Deus pertence, cara. Este concurso tem um prazo de validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. Ou seja, são quatro anos. Durante esses quatro anos, você pode ter certeza que pessoas irão se aposentar, pessoas irão pedir exoneração, serão transferidas e assim por diante. Ou seja, o cargo ficará vago. O cargo vago tem que ser preenchido por alguém que está nessa lista aí. E essa lista, glória a Deus, seja você, para você ser aprovado. Está certo, meus amigos? Então, está aí para vocês as principais regras do edital. E agora vamos analisar o conteúdo programático. Então, língua portuguesa para todos os cargos. Temos aí nível superior, intermediário e fundamental, tranquilo. Língua portuguesa é uma disciplina em que o professor fica muito tranquilo, porque vocês vão ter um super professor. Nosso amigo, parceiro, professor Sidney Concursos. Inclusive, ele é coordenador da nossa franquia lá no Rio de Janeiro. Sidney Concursos, forte abraço para vocês aí. Meu amigo Sidney. Vocês vão adorar o professor Sidney. Aulas de interpretação de texto e de gramática em si. A IDECAM tem uma tendência de cobrar muita interpretação de textos. Então, nós vamos ter uma reforçada muito grande na interpretação de texto. Raciocínio lógico. Está certo? Raciocínio lógico. Nós temos a mesma prova de nível superior e intermediário. E nós temos aqui cargo de nível fundamental. O que acontece? Tem alguns assuntos. Atenção. Aqui é transparência. Aqui é papo reto. Temos alguns assuntos que ainda não estão gravados. Por exemplo, análise combinatória. Está certo? Calendários. Não está gravado esse assunto. Sistema lineares também. Mas, compromisso nosso com vocês. O grande professor Jefferson Fiel. O professor Jefferson Fiel. Ele vai estar gravando esse assunto para a galera aí. Grande professor. Sabe tudo de matemática. Quer conhecer um pouquinho sobre o professor. Vai lá no YouTube. Bate o nome dele lá. Você vai ver aí algumas aulas dele demonstrativas. Vocês vão se apaixonar pelas aulas do professor Jefferson Fiel. Vamos lá. Conhecimentos gerais. Esses conhecimentos gerais aqui. Atenção. São todos assuntos de atualidades. E para esse assunto aqui nós temos dois grandes professores de atualidades. O primeiro é o Alex Mendes. Nosso grande professor aqui. Alex Mendes. De atualidades. E o professor Marcelo Alonso. Eu tenho certeza que nesse módulo a galera vai gabaritar. Tenho certeza disso aí. Vamos lá. Noções de administração pública. Este módulo aqui é apenas para nível superior e nível médio. Está aqui o assunto para vocês. Grande professor Rodrigo Belmonte. Esse assunto aqui. Lei Federal 8027. Ainda não está gravada. Mas nós iremos providenciar a gravação desse assunto para vocês. Vocês podem ficar tranquilos aqui. É papo sério. Olha aí o professor Constituição. Nosso professor amigo Rodrigo Belmonte. Esse cara aqui tem uma forma bastante particular de dar aula. Ele prepara as aulas com bastante detalhe. De forma que se o aluno assistir as aulas, acompanhar, fixar o conteúdo, pode ter certeza que irá ficar super competitivo. Cargo de administrador. Cargo de administrador. Matemática financeira. Está aí para vocês. Grande professor Jefferson Fiel. O conteúdo já está disponível. Temos noções de informática. Noções de informática. O assunto. Nós demos uma pequena ampliada nesse assunto para vocês. Porque é melhor você estudar um pouquinho a mais do que você estudar menos. E claro que um assunto vai completando o outro e você vai tendo uma visão geral. Cara fantástico. O professor de informática. O título do professor nosso de informática do LAC aqui é o professor Marcelo Leal. Grande amigo do professor Marcelo Leal, lá do Espírito Santo. A administração. Uma das grandes especialidades nossas. Está aqui o módulo de administração. Administração de materiais, logísticas. Aqui tem um assunto, um curso completo para vocês. Nós temos aqui... Nós disponibilizamos dois, três módulos de administração. Do professor Wendel Castellano. E papo reto com vocês. E vocês podem estar estudando que vocês vão fazer uma grande prova de administração. Pode ter certeza. Agora, vamos lá. Ainda tem mais aqui. O cargo de administrador está puxado. Tem ainda contabilidade. Contabilidade, módulo completo para vocês do professor Cláudio Cardoso. Ou seja, o nosso curso de administrador. Nós temos aí... 150 dias de acesso. 10 de 25. 271 horas de videoaulas gravadas. Professor, o que é o banco de questões? O banco de questões são questões de concurso que foram corrigidas, foram cobradas em provas anteriores. São todas questões corrigidas pelos nossos professores. E nós temos hoje mais de 5 mil bancos de questões no sistema. Das 5 mil bancos de questões, nós temos 1.247 assuntos relacionados com o cargo de administrador. Grande curso. Só que o banco de questões precisa daquela assinatura anual de apenas 40 reais. Vamos para o próximo cargo. Cargo de tecnólogo, formação, área de gestão pública. Temos aí orçamento público, administração de material e legislação. Assunto completasso para vocês aí. Super top. O professor base-chave é o professor Luiz Antônio. Tanto aí para vocês aí. O professor Luiz Antônio na parada. Professor, resumo. 209 horas, investimento 10 de 25, prazo de acesso 150. São grandes oportunidades para quem vai fazer o concurso da Universidade Federal da Paraíba. Banco de questões, 40 reais. Você tem mais 863 questões corrigidas. Classe D, assistente em administração. Com certeza o curso aí, o cargo mais concorrido. E nós demos uma atenção especial. Nessa aqui é a prova de conhecimentos específicos. Que tem, olha só. Documentação, que é arquivologia. Noções de administração. Direito administrativo, constitucional e orçamento público. Nosso módulo está completo. Pode ter certeza. Se você assistir todas as nossas aulas duas vezes, lá no dia da prova, você vai ficar super feliz com o concurso. E mais ainda, mais feliz com o seu desempenho. Vamos lá. Resumo do curso. São 236 horas. Nesse cargo aqui, temos aquela ampliada. Porque eu já falei, vai ser o cargo mais concorrido. BQ, 969. Claro, assinatura adicional de 40 reais. Técnico em arquivo. Nós só conseguimos oferecer esse curso aqui porque nós temos o professor Renato Valentini. O professor Renato Valentini, arquivologista, formado, exerce a profissão, trabalha na Fiocruz. Ele é uma das grandes autoridades em arquivologia do Brasil. E ele falou para mim. Tem até um vídeo na internet. Aqui no LAC Concursos, atenção, é o curso dele mais completo do país. Mais completo do país está aqui no nosso curso do LAC Concursos. Então, ele tem um curso de arquivologia regular. Você tem que assistir todas as aulas. E, além disso, ele está gravando um curso de exercício. Galera, se você tem um requisito para fazer esse cargo, pode fazer. Dá um voto de confiança para o professor. E aqui no LAC, que você vai gabaritar. O curso de arquivo, técnico e arquivos. Temos a carga horária de 190 horas. Está certo, galera? Vamos mais aqui. Técnico e contabilidade. Temos o assunto contabilidade geral. Cláudio Cardoso, completasso para a galera. Temos aqui contabilidade pública. Professor Volmar. Professor Volmar, nosso professor de contabilidade pública. E nós temos também o cargo, o modo de legislação. Aqui tem lei de responsabilidade fiscal e tem licitação também. É claro que a lei do pregão a 10.520 está inserida indiretamente na lei de licitações. O professor já atende isso aqui. O grande professor da lei de responsabilidade fiscal é o professor Juliano, onde ele gravou toda essa lei por tópicos. tópicos. Resumo desse cargo. Temos aí 264 horas, 2.112 mini questões para vocês praticarem ao longo do curso. Ou seja, preparação top de linha. Último cargo. Último cargo é o cargo de auxiliar em administração. Nível fundamental. Também vai ser bastante concorrido. É bastante tranquilo esse conteúdo. É um aluno que fizer o nosso personal. Eu tenho certeza que ele vai mandar muito bem. Vamos aqui. 114 horas. 114 horas. Pela data da prova. Papo reto com vocês. Vocês aí têm tudo para vocês aí estudarem duas vezes esse conteúdo. No mínimo, para ficar competitivo. E aí, professor? E aí, daqui para cá, papo sério com vocês até agora, é o que tem todo mundo, cara. Apresentar o conteúdo e tal. Só que nós, aqui do Lá Concurso, descobrimos que o aluno precisa de algo a mais para ser aprovado. Ele precisa de um projeto pedagógico. De uma estratégia de estudo. Senão ele vai ser mais um na multidão. Mais um. É igual na maratona, aquele mar de gente. Tem aquela turma lá do pelotão da frente e tem aquele povão lá. Quem que vai ganhar? Aquele pelotão do povão. Ou vai ser o cara que está lá na frente. Lógico, vai ter o cara que está lá no pelotão da frente. Mais tardar naquele pelotão intermediário. Nosso superprojeto pedagógico de 15 semanas. Em 15 semanas, nós fizemos um personal coach para cada um desses seis cargos que eu apresentei para vocês. Se você cumprir o nosso personal coach em 15 semanas, eu tenho certeza, certeza que você estará no pelotão da frente em busca da sua vaga. Professor, eu quero fazer esse negócio. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você não tem outro caminho. Você tem que organizar. Você vai ter que ter horas de estudos, horas de concentração. O nosso personal coach varia de duas a três horas, dependendo do cargo, da carga horária. de segunda a sexta. E sabadão, duas horas para você revisar. Com essa carga horária, já foi tudo calculado no sistema. Vocês terão condições de fazer o nosso personal coach. Está certo? Que começa no dia 30 de novembro de 2015. Mas não deixe de fazer a sua matrícula. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Um forte abraço. Eu fico com Deus e espero você no LAC Concurso. LAC!